Time comemorando até agora o título da Premier League e da FA Cup na última rodada Última rodada que eu digo é da Premier, cara A gente precisava de um tropeço do Liverpool diante do City e esse tropeço aconteceu Empate em 2x2, vencemos o Crystal Palace, N11 destruiu e o Arsenal é campeão E o moleque foi artileraço de tudo, mano, não perdeu uma, venceu a FA Cup e também a Premier Além disso tudo, o N11 está na seleção do mundo, os 11 melhores jogadores do planeta O que pode ser um indício de pelo menos estar entre o G3 do Bola de Ouro E o Arsenal subiu na classificação dos clubes e aí é o sexto melhor time do planeta Vamos encerrando então essa aí, começando a sétima temporada desse Eu Matador O N11 começou sua trajetória no Ituano, 79 jogos Participou de 86 no Corinthians com 54 gols no Aston Villa e um empréstimo rápido 26 jogos, 13 gols, média de meio gol por partida E voltando agora, defendendo as cores do Arsenal 42 jogos, 29 gols e 11 assistências Pelo Brasil, são 30 jogos, 18 gols e 5 assistências Sendo que dos 18 gols, 11 foram na Copa do Mundo Nottingham Forest, o Brighton e o Fulham estão de volta à Premier E caíram para a Skybet Championship, o Outfort, o Burley e o Bouldermal Temporada 2025 barra 2026, a da Copa do Mundo começa agora E temos uma oferta já para sair do Arsenal A gente sabe muito bem que já conquistamos o título nacional aqui E que vale muito na carreira dele ir para outra competição nacional de muita importância Como Espanha, Itália e tentar os títulos por lá também Para aumentar a nossa galeria, né E a Champions a gente pode seguir sonhando no próximo clube Será que a gente vai aceitar? Qual será esse time? Daqui a pouco a gente confere E terminou as eliminatórias para a Copa do Mundo O Brasil se classificou em primeiro com 40 pontos Argentina, Uruguai e Peru também vão E o Paraguai vai disputar a repescagem Olha a seleção chilena e colombiana As grandes zebraças, aliás, as grandes decepções dessas eliminatórias Vamos então para a International Championship Um campeonato, aliás, Champions Cup Campeonato que a gente nunca venceu E vamos tentar, cara A gente tem o Boca Juniors, o Galatasaray e o Real Madrid É o torneio de pré-temporada Para ver se ele está bem fisicamente E se a gente levanta o primeiro caneco já Senhoras e senhores, detornem o botão do like Começa a terceira, sétima temporada A partir de agora, episódio 53 Se eu não me engano O N11 vem forte Eu espero que ele não se lesione E eu espero que ares novos podem surgir E possam levá-lo a mais títulos inéditos E quem sabe alcançarmos a tão sonhada e primeira liga dos campeões na carreira O moleque está no aquecimento ali E aparentemente está um pouco gordinho, né? E a gente vai ter que recuperar essa forma nesse torneio de pré-temporada E autoriza o árbitro então O International Championship contra a Champions Cup, aliás, contra o Boca Vamos acelerar a jogada, rapaziada A bola para o N11 Calcanhar ele devolve E pediu a frente, estava impedido Agora manda E sobrou Sobrou com ele Segue vantagem Limpou o primeiro Tentou no segundo Ficou caído Falta para o Boca Juniors Uma bola perigosíssima O Barco vem e bate no ângulo Boca Juniors 1 a 0 no placar Aí N11 Escapa, vai para a linha de fundo Tenta o drible para lá, para cá Achou espaço Meteu na área Sobrou É com o Partey Thomas Partey Bola já está no Odegaard Experimenta Bateu fraquinho para o Rossi Só vem, chega junto N11 Ih, olha o gol contra Caramba Eles querem nos matar na bola parada Fizeram um segundo com o Barco 2 a 0 Pré-temporada Esse torneio Eu acho que já era para a gente 2 a 0 2 de volta A gente começa mal O Galatasaray Meteu 4 a 0 No Real Madrid Também Só goleada E surpresa Ninguém esperava os dois vencendo Mas essa aí já está longe Para a gente Mano Vamos ter que vencer as duas E torcer por empate É para o resultado dos outros Vamos simular o restante 0 a 0 Com o Real Madrid E vencemos o Galatasaray Por 1 a 0 O Boca foi o campeão Com 6 pontos e 2 de saldo Vamos então para a final Que nos interessa A Community Shield O vencedor Arsenal Encarando O vice-campeão Liverpool Uma vez que a gente venceu A FA Cup E também a Premier Então o Liverpool Veio só por esse critério mesmo Por ser vice Na Premier League É a decisão Em campo Neutro Wembley Stadium Arsenal vs Liverpool Agora é a nossa hora Pode ser a última partida Do N11 Com a camisa dos Gunners Vamos tentar Encerrar de forma linda Conquistando o título E nesse nível insano Que deixou a série Muito mais Muito mais Emocionante Opa Aqui tem lançamento Já recebe o N11 Falhou a defesa Ele experimentou De primeira O Konaté Ficou na saudade E era jogado Ensayadinha na moral O toque no Thomas Parta E a gente já partiu Em velocidade Ele deu um bolão Pegamos de primeira Vai ter bola na área Não vamos chegar ali perto Vamos ficar aqui na boa Espera Vem, vem, vem Mano Vai, vai Capricha Preparou Mandou Na marca Do pênalti Não Um pouco a frente Bola sobra Aí o N11 pediu Marcação está ali Ele já toca Vamos botar o Liverpool Na roda Espera o contato Dá o passe Recebe de novo Vai boa Martinelli Martinelli Para o N11 Gol Do Liverpool Que não é É do Arsenal N11 N11 O time começou muito bem Trocando passes Recebemos um bolão Do Martinelli Já para pegar De primeira Já tem cartão amarelo Para o Zambi Por essa falta Está aí no capitão Do Arsenal E ele sem bola Na área O Arnold sempre Pega bem Mas acho que não vai Bater direto Meteu ela ali Na entrada Boa Pegamos Vamos que vamos N11 Carrega até onde 10 Espera a marcação Vim Ele vai vir Doido E vai E vai Ganhar Lateral Bom demais Olha ele já tem cartão amarelo O Firmino está maluco Aliás o Malen Está pedindo cartão Segundo amarelo E vamos ver se realmente Era para ser Ah foi Nem falta foi Nem falta foi Arnold ali Vai mandar Mandou Tirou a zaga Mais uma sobrando Com Luiz Dias Marcação dos Gunners Está em cima A gente está preparadinho Aqui no esquema Olha o Malen Bateu Hans Daly Segura firme Vai Vamos goleirão Vamos Sai na boa N11 Domina Está marcado Sai tocando Thomas Partey Erra o passe Outra chance É agora Dispara Ah estou impedido Não toca Agora toca Agora não Agora não toca de novo E sim Agora deu certo Tem vantagem ali na falta N11 Vai disparando Não quis tocar Porque ele estava marcado Moleque vai correndo Para a linha de fundo Adiantamos demais Ficou bem disputado Faltou um pouco agora De qualidade dos dois times Para sair dessas marcações Ali no meio O Jones tenta Enfiou a bola Errada também Os times estão sem muita Qualidade agora A gente está vencendo Então está tranquilo Desse jeito Vamos dar opção Está sozinho Bola invertida E esperou marcar Para tocar Fabinho Rolou ela para a entrada Da área Olha o Robertson Mais atrás no Keita Trabalha Robertson Pode experimentar Trabalha de novo No Luiz Dias A gente já vem Para fechar ali A marcação Keita está com ela Quase quase Deu N11 O toque mais à frente Eliott Para o Arnold Cruza muito bem Mas já foi desarmado Pelo Gabriel Martinelli Que enfiou essa bola Para o N11 Só está ele Então espera Protege bem Saiu de três dedos Erramos o passe Boa moleque Sai na boa No 1-2 No 1-2 Esticou lá na boa Ainda melhor para o Jones Devolve no N11 Eli devolve para o Jones Teve falta no N11 Juiz deu vantagem A gente recebe Na linha de fundo Linha de fundaço Cruzou com desvio O goleiro ficou com ela Juizão para muito o jogo Uma sequência avassaladora De faltas Tem bola ali para o Arnold Cruzamento Tirou Voltou com eles É o último lance da primeira etapa Dentro da área O Degard Afasta 1-0 Vamos com vantagem Para o segundo tempo Já estamos aí no segundo tempo Dominando essa bola Saindo O Arsenal no ataque O Liverpool Se fecha agora Calcanhar Vem bola Toma as partes Para o N11 Arriscada ali Ganha escanteio Vai ter bola na área Ela vem muito Muito fechada Goleiro Gabriel Lima Afasta Mas a sobra é do Arsenal Passe errado Vamos pressionar o Fabinho Também tem o Gomes E o Liverpool está doidinho Para empatar esse jogo A zaga ali tira de qualquer maneira O Fabinho pega a sobra O N11 Dá uma apertadinha de leve Volta no Keita Outro jogo Para o Liverpool No segundo tempo Aí o Jones Tentou no Keita A gente foi esperto Já puxamos ele ali Para matar o chute Ou o passe E cartão amarelo Para o N11 Arnold na batida Botou no ângulo Não adiantou de nada É gol do Liverpool Alexander Arnold Na bola parada Ele é um terror Bateu lá na gafeta Eles estão ali de novo Defesa rasga Aí meu camisa 2 Valeu o esforço Bola sobrou na frente Para o N11 Liga o modo turbo Keita não aguenta Está cansadão O N11 rolou Para trás Para fazer Ele faz Gol do Arsenal Cole e Bali Os dois Tem que tirar essa foto Em conjunto mesmo Cole e Bali ganhou Para o N11 Ele disparou E esperou O Cole chegar Para dar o tapa E a gente volta A ficar na frente N11 vai fazendo o gol E dando assistência Do título Para fazer Uma carreira Memorável Nessa passagem Pelos Gunners Apesar de todas As lesões Que ele sofreu Em duas temporadas Liverpool já está Cansadaço Estão com os zagueiros Lá no ataque A gente vai ter espaço Se tiver um pouquinho Mais de tranquilidade Uma bola lançada Para a velocidade Do N11 A gente mete 3, 4 gols ali Então vamos ficar esperto O Arsenal vai girando Vai rodando Posse de bola Juizão Dá vantagem No primeiro lance ali Está lá na frente Thomas Partey Já recupera N11 para sair Esticou bem no Martinelli Vamos acompanhar Vem lançamento Ah velho Ele deu uma parada O Jones E o goleiro Quase não se entendem Bola está ali Agora no setor da direita A N11 passou A bola é cruzada E olha onde ela toca Inacreditável Vamos segurando ela No ataque Gabriel Martinelli Está ali N11 Boa É agora É no fluxo Os dois Cortou para o meio N11 Cacetada nela Faz a curva Para fora Liverpool não Ateca Acreditando ainda 40 minutos Segundo Tempo Tirou a defesa Voltou Diogo Jota Hans Dele Pega no cantinho Vai acabando Vamos ver Quanto de acréscimo Aqui o N11 Estava livre Eles abrem É na direita E acabou Dando de graça Para o Liverpool De novo Cara Posse de bola De bobeira Darwin Nunes Sentava ali Thomas Partey Furou N11 Vem com o pé Sofre a falta Briga Já tem amarelo Vai ser expulso N11 Juizão deixou Juizão nos ajudou A gente já tinha cartão Era para a segunda amarelo Mas segue o lance Vamos N11 Fintou Falta nele Levanta que é vantagem Vai que vai que o jogo Está maneiro Cinco de acréscimo Pode ser o terceiro Briga Desiste não Diogo Jota Está nela O N11 Vem chegando Fechou bem Sobre a nossa Encosta Agora Vem Fabinho N11 Cavou essa bola E pode ser o terceiro Eles vão cruzar Dali cruza Bola roecoada Para o N11 Experimentamos Na direita mesmo Goleirão Gabriel Defendeu Vai ter o último lance Para o Arsenal Para o Liverpool Não tem não Ganhamos mais um título Terceiro Com a camisa dos Gunners A vitória na Comunic Shield Comunic Shield Por 2 a 1 Para cima do Liverpool Do Keita E vamos ver quem vai levantar Essa taça aí Preparado é o Thomas Partei Comunic Shield É nossa Vencemos mais um caneco Aqui na Inglaterra E eu vou ser sincero Agora a gente pode partir Para outra competição europeia Para seguir sonhando com a Champions Mas ganhar também Um campeonato nacional Diferente Já que o da Premier League A Comunic Shield E a FA Cup Já estão no nosso bolso Olha o N11 aí Levantando mais um Chegou a hora Da gente ver Qual é essa oferta Vai começar a Premier League A oferta é do Real Madrid Com quase 26 milhões Anuais Para um contrato Até o fim de 2026 Ou seja Até o fim da Copa Desse ano Do próximo ano É um contrato curto Mas sinceramente Estamos aceitando pai E olha só o time Que o Real Madrid tem Eles jogam com o Vini 91 em overall Na esquerda A gente jogando de centroavante Cara Vai ter um entrosamento Assombroso E ainda temos lá na direita O Rodrigo 87 Temos o David Neres Quando o Vini Estiver cansado e tal Cara É um time muito forte A gente vem forte também Para conquistar A Liga dos Campeões E só Bora ver A apresentação do monstro Chegou ao poderoso Real Madrid O sonho de muitos jogadores Desde pequeno É chegar a um super gigante Multicampeão de Champions Esse caso é o do Real Madrid O maior campeão de todos os tempos Agora tem N11 O cara em ascensão Atual artilheiro e campeão da Copa do Mundo Buscando o Hepta em 2026 Vai jogar no Real Madrid E ele já está todo de branco ali na barba e no cabelo Tamo junto sempre rapaziada E até a próxima Com a estreia dele Pelo Real Madrid